Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música Orientador de percussão, Gil Pedrosa Coreógrafo, Fabiano Santos de Ira Mó, Lucas Júnior Baliza masculino, Rafael Repertório, variado Agradecimentos a Deus pela oportunidade de estar neste evento e poder apresentar os talentos de nossa querida São José da Vitória Agradeço também ao nosso secretário de Educação e Cultura, Givaldo Araújo, pelo apoio direcionado à nossa comunidade Queremos agradecer especialmente ao prefeito Givaldo Nunes por promover com muita dedicação a nossa cultura E com vocês e para vocês, com o mundo em julgamento Lula! 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 Vamos ver! O que é isso? 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 O que é isso?